Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com aquele videozinho Vocês gostando do vídeo, dando aquela moral, o seu likezão aí, eu agradeço muito, tá? Quem tá chegando agora no canal, seja bem-vindo, quem já é inscrito, um abraço pra vocês aí, muito agradecimento, tá? Venho hoje aí pra fazer um videozinho de uma demolição, um pedaço de um sobrado em cima de dois andares, né? Uma basezinha aqui, serviço não muito complicado, mas que requer atenção na hora de executar Hoje eu tô com a escavadeira aqui, hoje eu tô com a Sunny, né? Quem trouxe a máquina aqui pra obra aqui, a Transmimi, sempre fecha com a gente aí, tá? Vou deixar o contato dele aí, na descrição do vídeo aí, valeu galera? Hoje tá com os três quartos dele aí, ó, o quarto eixo aí, o quarto rola-rola, né? Aí eu vou começar daqui a pouco os procedimentos do... Descer a máquina aqui e começar a fazer a demolição, quebrar uma entrada aqui nesse portão pra mim começar a agir Valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí, dando continuação a esse vídeo E tentar filmar um pouco da máquina trabalhando Valeu? Um abraço aí, daqui a pouco eu volto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Triturar, fazer o mais fino possível aqui pra dar uma conformada no chão. Deixar o mais alinhado possível e retirar o mato nos fundos lá. Mas a prioridade aqui é a demolição, tá galera? Mostrando pra vocês aí de novo, tá? A sanizinha aí tá aí. Tá bem pra caramba, tá? Eu vou agora posicionar a câmera aqui pra de novo botar o vídeo mais rápido na demolição, tá? Terminando-se da demolição aí. Daqui a pouco eu volto aí, galera. Um abraço, hein? Tchau. 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 Fala aí, galera. Voltando aí. Vocês viram aí no Emotion, né? Vídeo mais rápido aí. É... Que, graças a Deus, consegui derrubar. Agora eu irei triturar esse material o máximo possível. E dar uma definida, dar uma separada no material. E daqui a pouquinho eu volto pra... Mostrando pra vocês como que tá ficando. Valeu, galera. Um abraço aí. Daqui a pouquinho eu volto aí dando continuação, tá? Fala aí, galera. Voltando aí, ó. Eu vou retirar esses matos tudinho aí. Vou limpar esse trecho aqui. Deve ter uns 30 metros ou 40 metros de comprimento aí. Por 25 de largura. Pra mim poder trazer até próximo aqui os entulhos. E preparar uma entrada pro caminhão poder retirar esses matos aí. Valeu, galera. Daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês com... Já com esses matos todos retirados. Um abraço, hein. Aí, galera. Voltando aí com o vídeo. Igual vocês viram a demolição, né? Aí... Eu triturei o lado de cá já. Foi liberado. Eu tirei aquele mato que eu mostrei pra vocês. Tava aqui, ó. Eu retirei o mato todinho. Só ficou no cantinho do muro. Coisa de... Cinco centímetros aí encostado lá. Porque aquela parede lá não tá muito resistente. Entendeu? Que ela no final lá, ó. Esse matinho ali... Eu não... Nem resolvi... Nem quis mexer pra não dar problema. Entendeu? O lado de cá. O rapaz pediu pra deixar essas árvores. Não vou mexer, que é árvore grande. Os arbustos eu arranquei. Triturei o máximo possível do lado de cá. Sobrou esse material do lado... Do outro lado aqui, ó. Eu vou retirar o grosso dele. E o fino eu estarei espalhando. Aqui, igual eu fiz com esse aqui. Tá? Daqui a pouquinho eu volto aí. Dando continuação a esse vídeo aí. Mostrando pra vocês aí. Um abraço, hein. Fala aí, galera. Retornando com o vídeo aí. Mostrando mais um pedaço pra vocês, ó. Olha como que eu deixei a entrada, tá? Eu tô na metade. Quase na metade do terreno. Espalhando material. Pra poder dar um acerto. Arrastando esse material da frente aqui. Aqui pra trás, ó. E peneirando ele. O que sobrar de sujeira... Eu vou juntar e vou jogar no caminhão. Tá? Ainda tem que arrastar esse que eu estou aqui em cima. Eu estou em cima do monte aqui. Um montezinho. Eu tô pegando esse aqui. E peneirando o máximo possível. Pra vir já definindo no terreno. Valeu, galera. Daqui a pouquinho eu venho aí com a finalização do serviço. E o serviço entregue aí. Um abraço, hein. Fala aí, galera. Tô vindo finalizando o vídeo aí. Agradeço a visualização de todo mundo aí. Valeu. Obrigado aí por todos curtirem aí. Se puder compartilhar também. Com o grupo de zap. Facebook. Ou mesmo Instagram. Eu agradeço muito. Valeu, galera. Mais um serviço concluído aí. Graças a Deus. Tá? Vocês viram no começo da obra. E tão vendo agora no final. Teve um pouquinho de... De cuidado. Um pouco de atenção. Entendeu? Principalmente com a segurança do equipamento. E a gente tenta fazer dessa maneira, né? Cuidado com o equipamento. Cuidado com o serviço com o cliente. Pra não ter problemas nos terrenos dos lados. Valeu, galera. Se vocês gostaram do vídeo. Daquela moral. Daquele likezão aí. Do seu amigo Carlos Maggioli. Mais um serviço concluído. Graças a Deus. Valeu, galera. Um abraço aí, hein. Tchau.